Olá, tudo bem? Aqui é o Newton para mais um vídeo e nesse vídeozinho aqui eu vou mostrar para vocês como ganhar prêmios grátis agora fazendo a autenticação de duas etapas. Então por isso clica no curtir, se inscreve no canal, deixa aquele like, deixa aquele comentário, deixa aquele engajamento, se inscreve mesmo no canal do Notchling Games para esse vídeo chegar em mais pessoas aqui na plataforma do YouTube. É muito simples, vocês vão acessar esse link que eu vou deixar no comentário fixado no topo desse vídeo, depois de acessar, vocês vão descer para essa parte bem aqui. Você deve primeiro verificar o seu e-mail, você vai clicar bem aqui, para você conseguir no caso essas quatro recompensas. O emote da Thalia, esse baú prismático no jogo Legios Afuniterra, um ovo de pequena lenda no TFT e esse acessório do Valorant, beleza? Quando você clicar nessa parte de você deve primeiro verificar o seu e-mail, você vai ser redirecionado para você fazer o seu login, você faz o seu login e aí você vai clicar em Contas Conectadas, e aí você vai clicar em Enviar, aí você vai receber um e-mail, e aí você vai confirmar a autenticação de duas etapas quando você receber o seu e-mail. Quando você confirmar a autenticação de duas etapas entrando no seu e-mail, vai ficar desse jeitinho bem aqui, ativado, beleza? Depois que tudo estiver autenticado, você vai receber o emote da Thalia na hora, e aqui está o ovo de pequena lenda que eu consegui. Vamos ver o que vem nele? Veio uma... Qual pequena lenda que eu ganhei? Bora lá. Ganhei um Pedrito Névoa Negra. Deixa aqui um comentário para eu ficar sabendo qual pequena lenda você conseguiu no ovo grátis, e se você gostou do vídeo, clica no curtir e se inscreve no canal. Vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu!